olá gente vamos conhecer o perfume importado feminino nina e se nós fizemos uma pesquisa para saber tudo sobre esse perfume então eu vou ler e comentar a matéria pra vocês o perfume nina esse que estou aqui na mão ele é um eu de toalhé então ele vai durar mais ou menos umas seis horas no corpo ele vem da família floral frutado da família faltiva dele lançado em 2006 pelo é pela nina ris feito pelo perfumista oliver crisp e jaque chalier em 2006 ele foi lançado ele é um made in french nina ris fundou a empresa que leva seu nome junto com seu filho robert em 1932 na france a empresa é um clássico da moda sofisticação elegância roupas com ótimo acabamento clientes famosos fizeram nessa marca é uma marca mundial mas ela se formou mesmo com seus perfumes o primeiro deles foi criado em 1946 há mais de 60 anos e o clima deles não poderiam ser diferente clássicos dos suaves femininos delicados e romance fazem desse universo conquistador desde o começo o estilo de nina ris foi clássico e muito sofisticado com calma e acabamento perfeito caindo em boas graças da clientela internacional esse perfume não deixa de ser também um ícone né de nina ris porque ele é tudo isso que a marca propõe abrange uma linha prestigiado de perfume entre os quais clássicos lá e do tempos a fragrância de flores e noite nina ris parece ter conquistado uma infinidade de mulheres pelo mundo e pelo menos a impressão que se tem ao saber do item da marca nina ris se arrematou prêmios da melhor fragrância tá certo é um perfume é vencedor de prêmio é o vidro da fragrância diz da 18ª edição ganhou o grande prêmio é de paris o principal evento do ramo olha é muito interessante esse perfume é um perfume que merece elogio em todos os sentidos é um perfume marcante aquele perfume para usar de noite gostoso é um perfume sofisticado francês de paris que lembra a francia tá é um diferencial é a marca dele que é feito é de um de uma grande grife de alta costura e para clientes ricas e sofisticadas vamos assim dizer não dá pra não ver essa embalagem né lembra uma maçã aqui as flores da maçã e muito legal muito criativo muito bonito é maravilhas preenchido com contos de fadas está dizendo aqui sedutor e sedutor encantador que aqueles que rodeiam a feminilidade que o cifre essa fragrância tem é de carisma e sofisticação na publicidade do perfume mostra uma linda moça que é atrás da fragrância e uma luz na fragrância com a como se ela tivesse refletindo uma luz tá certo é ele está focada no frasco um galho de árvore seca ela escala uma pilha de maçã até chegar ao frasco essa é a publicidade muito legal de muito bom gosto um perfume sofisticado francês que parece que você está na france eu vou falar das notas pra gente saber o que está por trás dessa deliciosa fragrância as notas de entrada ou saída que aquelas notas que quando você aspira o perfume a presença maior dela vai ficar em cinco minutinhos no ar é limão verdadeiro o mal ao mal ao mal fi né o limão tai chi então é bem bem cítrico mesmo as notas de entrada as notas médias ou de coração e aquelas notas que vão fundir com as outras notas é maçã dani smith peônia prati prati praline e datura as notas de base que aquelas notas que vão durar todo o perfume o caso do eu de toalha vai durar mais de seis horas é macieira almiscar cedro de virginia perfume pra usar de dia e abusar mais durante a noite mas é pra usar com mederação porque ele é um perfume mais marcante lançado em 30 50 80 ml eu tô aqui na mão com 80 ml está e pra você saber assim se é um perfume falsificado ou não né você vai olhar bem a qualidade do vidro o vidro é um vidro pesado tá certo é de feito de boa qualidade é aqui embaixo vai estar escrito em redonda aqui ó as informações do do perfume quando você passa a mão se sente que é uma pintura é não é um adesivo é uma pintura meio que industrial mesmo então está escrito todo em branco aqui ó parfums nina riste paris made in france né aí 2,7 f óleo azê que é do eu de toalha 80 ml vaporizador spray é e nina eu de toalha muito legal aí aqui você abre a tampa ela ela caixa perfeito essa base ela não gira ela é dura presa o perfume mesmo aí só essa essa beladinha aqui que no caso aqui o meu também é antigo aqui que eu só peguei pra fazer a resenha ela gira tá certo é uma coisa de é um perfume feito de boa qualidade aqui na na aba que você passa e você sente o relevo aqui mais pra dentro tá então é como se tivesse é esculpido aqui nina ris como é que está aqui não é um falso de filme fácil de de enganar não né porque ele lembra uma maçã é todo todo e aqui ele tem um número quando você passa a mão aqui ó não dá pra ver com certeza não vai dar pra ver mas aqui tem um número no caso meu zero zero nove um nove um e aí se não você passa você sente o relevo ele não é etiqueta ele é como se tivesse alguém é gravado aqui mesmo mas é feito industrialmente então é tudo retinho e tal e esse número vai estar na caixinha também preço dele fiz uma pesquisa de preço no mercado e brasileiro esse perfume de 80 ml 145 dólares tá certo vamos conhecer então esse lindo e maravilhoso perfume nina de nina risse e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti